Beleza, cambada? Seguinte, eu só vim debater com vocês uma coisa. Primeiro, agora eu tô com o microfone de lapela, então assim, eu quero um retorno de vocês. O que vocês estão achando do áudio? Se está melhor, se está pior, se está bom, como é que está? Beleza? Segunda coisa que eu quero debater com vocês. Bom, com essa vinda do Ubuntu de volta pro Gnome, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, assim, qual recurso falta no Gnome? Entende? Tipo assim, falta aquele recurso que eu preciso, ou algum que eu gostaria de ter e não tem. É só um debate mesmo. Inclusive, assim, eu acho interessante que eu vi um comentário mais ou menos assim. Ah, depois que for o Gnome oficialmente, né, na versão LTS, já não existia mais Unity, eu não sei o que vai ser da minha vida. Não, não é pra exagerar tanto, galera. O Unity era um fork do Gnome. Então, assim, a adoção, a adaptação, a curva de aprendizado dele não vai ser tão difícil assim. Apesar que eu ainda prefiro que fosse com a DE, mas tá valendo. Então eu espero, assim, vocês debatem aqui comigo, assim, qual recurso vocês gostariam de ver no Gnome? Um debate entre nós aí, beleza? Esse foi um abraço e falou! Tchau, 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 tchau!